Olá! Seja bem-vindo ao canal do Maior Campeão. No programa de hoje você vai ver uma entrevista com o ex-atleta e também técnico do Sub-19, Ramiro Souza. Tem mais um desafio do Tecball e também o Futebol e Prosa. Tudo isso você confere agora. Tá no ar, a TV Belo. Para começar, vamos mostrar os bastidores da partida de ontem no Piauí. Música Não agarrar essa oportunidade hoje aqui é aumentar essa oportunidade para frente em todos aspectos. Não é só de classificação, não. É de espaço dentro da equipe, é de espaço dentro do mercado. Então aproveitar essa oportunidade hoje aumenta as oportunidades da frente. E é mais fácil aproveitar junto, todo mundo aproveitando e se ajudando do início ao fim. Para o nosso ensaio do céu, santificado seja o nosso nome. É o nosso nome, seja feita a nossa vontade. São tudo, são tudo, são tudo. O time é o mercado! Aenação é valente, foi duro, brigou que é um ponto. Amorinho, esse ponto, esse ponto aí aponta a classificação. É isso aí, é isso aí. O quadro Futebol e Prosa veio para que o torcedor conheça um pouco mais de nosso alenco. E o jogador da vez é G.D. Ilson, nosso lateral direito, que trouxe a convidada para a lado especial. Tá ainda? Tá brilhando ainda? Não atirado não. Tudo na produção. Meu nome é G.D. Ilson, o futebol e proja de hoje é comigo. Na verdade, o início da minha carreira começou tudo em 2007, né? Através de um pai de um amigo meu, que hoje ele é falecido, que é o Manel. Ele que me apresentou, na verdade, o futebol. Eu morava na Pedra de Guaratiba. Eu fiz o teste no Séris, no infantil, segundo ano de infantil. Aí eu joguei o primeiro ano de infantil como atacante. E no final de 2007 para 2008, que eu me transferi para o Bangu, foi onde eu construí minha carreira ali até o profissional. Foi em 2008, eu joguei o juvenil. Eu era volante, aí já passei para trás um pouquinho, né? Era volante. Joguei 2008, 2009 de volante e 2010. Teve um certo jogo que precisou no lateral direito, pelas minhas características. Eu aceitei, foi contra até mesmo o Botafogo do Rio. E aí, de lá para cá, eu nunca mais saí da lateral. E foi onde eu construí minha trajetória até o profissional, que foi no Bangu. Então, na verdade, aqui no Botafogo, eu posso ressaltar o clima, o ambiente do clube, o ambiente do grupo. É difícil a gente chegar num clube assim e ter um ambiente muito bom. Eu acho que hoje aqui a gente tem um diferencial muito grande no clube, que é a união do clube, do grupo. Todo mundo se dá muito bem. É uma amizade muito verdadeira. que eu acredito muito que isso vem através do ambiente que a gente permitiu, acima de tudo, colocar em primeiro lugar Deus. Todo mundo colocou isso na mente. Eu acho que o diferencial está sendo essa união. E eu acredito muito que essa união vem sempre em permissão de Deus. Então, o que eu mais estou gostando aqui é o ambiente de trabalho. Está super agradável mesmo. Talento? Talento não. Dá para enganar um pouquinho, né? Acho que até mesmo o rapaz, o cameraman, né? Ele conhece, ele já viu. Eu estou fazendo aula de cavaquinho, né? Eu toco... Percussão eu toco. Tantã, pandeira. Mas, assim, talento mesmo, acredito que só o futebol mesmo. Não tenho talento para nada mais, assim, fora do futebol, eu acho. Eu sou bem... Cara, eu sou um cara muito tranquilo, assim. Brincalhão pra caramba. Assim, questão do grupo, assim. Eu brinco muito com todo mundo. Mas eu sou... E tirando o ambiente de trabalho, eu sou bem na minha. Eu acho que acredito até um pouco fechado. Minha esposa até às vezes me chama de um pouco meio... Até velho, né? Tá com... Parecendo um velho. Mas é meu já. Eu sou bem, assim, bem... Bem tranquilo, bem calmo fora das quatro linhas. Sou bem familiar. Costumo ficar com a minha família o maior tempo possível fora das quatro linhas. Que hoje é minha base. Minha filha é... É tudo pra mim. É o meu... É minha paz, né? Vamos dizer assim. Então, minha característica dentro de campo... Eu posso dizer... Na verdade, a gente fica meio suspeito, né? De falar da gente mesmo. Mas... Mas característica, assim, forte... Velocidade, chegar ao ataque... Eu acho que é mais isso. Minha característica se resume mais em... Força e velocidade de chegar ao ataque. Rapaz, é difícil, cara. Assim... Onde eu passei, eu procuro sempre conversar com os meninos mais novos. Não nada, assim, absurdo. Mas passar um pouco do que eu aprendi. Eu sou novo. Mas convivi com bastante gente, assim... Com idade avançada. E que me deram muitos conselhos, assim... Que hoje eu posso compartilhar um pouco com os meninos mais novos. Que sobem da base. Eu tive... Eu convivi com o Marcão. Volante. Jogou no Fluminense. No Bangu comigo. E é um cara que sempre conversava comigo. Gladstone aqui, pra mim, também... É uma referência muito grande pra mim. Então, assim... Poucas coisas que eu ouço deles, que, assim... Eu vejo que é pro meu crescimento... Eu procuro sempre passar pros meninos que sobem da base. Mas não digo que eu sou experiente pra passar nada pra eles, não. Mas sempre que eu tenho oportunidade de passar... Eu passo e vou passar sempre. Que tiver essa oportunidade. No vestiário, as músicas que eu escuto... É... A maioria é sempre quando tá rolando pelos meninos, né? Que coloca pagode, sertanejo. Eu, quando eu vou ouvindo no fone no ônibus... Eu gosto muito de hino evangélico. Pagode, gosto muito. Sertanejo já não escuto. Só se tiver mesmo tocando, assim. Mas no vestiário eu escuto mais a maioria, né? Todo ritmo que até hoje tocou tem agradado todo mundo. Como eu te falei, é... Toca pagode, toca sertanejo. É um ritmo que acaba todo mundo gostando. E não fica nada desconfortável pra ninguém. Então, questão de família... É um pouco novo, né? Pra mim, assim... Questão de ser cuidado de uma filha. De ser pai, né? A minha filha tem um ano e cinco meses. É... Eu acredito que eu sou muito tranquilo, cara. Muito tranquilo em questão de... Familiar, assim. Porque eu sou muito calmo. E aí acredito que... Questão de família eu não tô deixando a desejar, não. Procuro sempre. Cada dia que eu acordo, eu peço a Deus pra me capacitar, pra mim ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor primo, tio, irmão. E assim, a gente vai convivendo melhor com as pessoas, né? Mas eu acredito que em questão de família eu sou... Acho que eu tô aprovado aí pelo menos 98%, 99%, quase chegando no 100%. Vamos dar uma pequena pausa e já já voltamos. E aí E aí E aí E aí Visite a loja Belo Mania e adquira novos produtos da linha Carilu, como camisas oficiais, primeiro e segundo padrão, camisas de treino, aquecimento e linha infantil. Venha conferir na nossa unidade que está localizada na Orla de Tambaú, de segunda a sábado, das 9h às 20h. E não fechamos para almoço, aguardamos sua visita. Olá, venha ser um parceiro da TV Belo. O nosso programa é semanal, sempre às 19h. Temos também transmissões ao vivo dos Jogos do Belo, com mais de 20 mil visualizações por partida. Agregue sua marca a uma plataforma de milhões de consumidores, que é o YouTube. TV Belo, a TV do maior campeão. Os desafios realizados pela TV Belo são um sucesso. E dessa vez, trocamos a mesa pelo Jump. Chamamos quatro jogadores do nosso elenco para formar em duplas e ver quem levou o TecBall de hoje. Confira. No desafio do TecBall de hoje, Rogério Hiroshi contra Rafael e Carlos Renato. Vamos ver quem ganhar. Vamos ver quem ganhar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Música 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 E aí Fim, fim, fim Fim, fim Fim, fim 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 Toma! Shark Attack! Estamos pro dom, hein? Obrigado, obrigado, obrigado! Já faz tudo normal, tudo tranquilo, deu a lógica. Ele é querido pela torcida e tem uma longa trajetória dentro do Botafogo. Hoje, no quadro Personagens do Belo, você vai conhecer um pouco da história de Ramiro Souza. De atleta a técnico da base e do profissional. A gente está aqui hoje com o Ramiro. Conta pra gente um pouco da sua história no futebol. Como é que ela começou? Começou tudo lá no Rangel, no bairro aqui próximo, aqui do Cristo, nas nossas peladas ali no bairro. Eu tive a oportunidade de vários atletas do Rangel, como o Gesso, meu irmão Branco, o Elito, já estavam aqui no infantil do clube. Recebi esse convite justamente desses amigos e vim aqui para o Botafogo entre 80 e 81, nesse ano, onde encontrei o Simpliciano Ferreira Neto, que é o Prince. Eu considero ele como meu pai, aqui dentro do clube. É uma pessoa que eu encontrei aqui. É padrinho do meu casamento, tanto ele como sua esposa, Dona Vilma. Só tenho aqui a agradecer a meu bom Deus, agradecer a esse clube que é o Botafogo, onde aqui nós temos já mais de 30 anos nesse clube. E eu só tenho realmente aqui a agradecer por estar há tanto tempo nesse clube. Da sua trajetória, qual ponto você destacaria como mais importante? Teve vários, vários mesmo. No infantil, já campeão, um dos primeiros anos já campeão em 82, infantil, onde fizemos uma grande história nesse primeiro ano de clube, né? Já disputando uma competição paraibana pelo clube, onde já fizemos grandes amigos. Até hoje nós temos esses grandes amigos, como o Elito, como o José Nildo, como o Cerezo. Grandes, grandes amigos que já fizemos no início da nossa carreira aqui no clube. Todos nós, na nossa carreira, enfrentamos dificuldades, né? Qual é o seu maior desafio no futebol? De início, não tendo pai, né? Porque geralmente os pais é que levam, normalmente que dá aquele incentivo aos filhos, né? Eu não tive pai, tive, como tenho meus irmãos, que buscou dar esse meu incentivo, dar um pulo aí na nossa carreira como atleta profissional, como atleta de base chegando no clube. Tive mais glórias, mais conquistas, grandes amigos fiz no futebol, até hoje penduro desses grandes amigos e grandes vitórias tive nesse clube. Grandes títulos, 88, 98, 99, esses títulos realmente foram títulos que hoje nunca saem da nossa cabeça, nunca saem da nossa história, nunca saem da minha mente, porque realmente fica na história desse grande clube que é o Botafogo. Você encerrou, né? A sua carreira profissional em 99 no Maracanã. Como foi isso pra você? Pra mim é uma honra tremenda. Nós tivemos aqui um jogo antes do jogo do Maracanã, aqui pela Copa do Brasil, né? Botafogo e Flamengo, foi o 3x3. Nós podíamos ter até ido mais longe aqui, perdemos inúmeras e inúmeras oportunidades. Tive a oportunidade de entrar nesse jogo já aqui em João Pessoa. Tive a grande oportunidade de ter o segundo jogo justamente no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Era uma grande oportunidade de encerrar a carreira e ir jogando. Tiver a oportunidade de ter entrado no Maracanã pra mim era uma honra tremenda. Miller me chamou de imediato, falei logo a ele que eu estava já aquecido, não queria perder em nenhum momento essa grande oportunidade. Entrei no jogo e já me despedindo dos atletas após esse jogo, já falando pra ele que seria meu último jogo oficial em termos de campeonatos brasileiros pelo clube. A torcida te respeita como ex-jogador e também como técnico em situações difíceis. Como é isso pra você? Pra mim é uma satisfação grande. Eu tenho tanto um grande respeito pela torcida do Botafogo, como eu sei que ela tem por mim. Aproveitando essa grande oportunidade e a festa que a torcida fez no último jogo contra o Atlético Mineiro. Aí está registrado, nós temos que realmente parabenizar a torcida do Botafogo. Eu sempre que precisei, sempre por onde eu ando, eu tenho recebido esse carinho dessa torcida ao longo da minha carreira, eu sempre fui bem recebido. Além de uma boa atuação como técnico do profissional, você também é respeitado como treinador do Sub-19, conseguiu avançar duas vezes na Copinha. Importante. Eu já tive a grande oportunidade de ter ido à Copa São Paulo oito vezes. Pra mim é uma honra tremenda. Quatro delas aqui no Botafogo. Muito boas nossas participações. Já estive como preparador físico, como treinador, como coordenador das divisões de base do clube. O clube, pra mim, é sempre uma satisfação. Estar representando o clube que é o Botafogo, seja qual que seja a categoria, seja a sua função no clube, pra mim é uma honra e uma satisfação imensa. Tive essa grande oportunidade de estar numa Copa São Paulo, onde eu sempre digo, é um laboratório, é um vestibular pra esses garotos dessa idade. Porque a gente sabe que onde está o mundo inteiro observando esses atletas. É uma grande oportunidade na vida deles, onde muitos deles retornam para o clube ou surgem nas equipes profissionais ou realmente às vezes deixam o clube após essa competição. Esperamos esse ano trabalhar bastante nessa categoria, pra que o Botafogo possa ter uma nova oportunidade de ir à Copa São Paulo e representar melhor ainda do que foi esse ano, representar bem o nosso Botafogo, a nossa Paraíba, a nossa grande João Pessoa. Ah, rapaz, agora eu descobri, porque a bola é leve em vir. É por isso que ela vai tão bem. Olha, como ela vai bem, ó. Tá vendo? Ela já está bem demais, né? É o vento. Tá vendo? Tá vendo o seu talento? Tá bom? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? De Ramiro eu lembro de quando eu cheguei aqui. Aí, Ramiro, um jogo nosso lá contra o Alecrim em Natal. Na época, o Alecrim era a terceira força do futebol do Rio Grande do Morte. E o Campeonato Brasileiro só tinha primeira e segunda divisão. Não tinha esse negócio de Série A, Série C. Um certo momento do jogo, a gente ganhou no jogo. Mauro Fernando mandou ele entrar no jogo, já terminando o jogo. Aí, nós ficamos com 12 em campo. Aí, a torcida gritando, eles estão com um a mais, estão com um a mais. O treinador deles foi no bandeirinho e falou, rapaz, eles estão com 12. Era Ramiro que entrou sem ninguém mandar. A outra foi contra o Flamengo no Rio. Ele já parando de jogar, né? Quando o Milo veio para trás, o treinador falou, aquece Ramiro. Ele falou, eu estou pronto. Aí, entrou. Sem saber nem quem iria tirar. Ele tirou um jogador que não iria sair. Ele se escalou no jogo. É as últimas histórias que eu tenho para contar de Ramiro. O Ramiro tem pouca coisa, porque ele jogou muito pouco. Ficava muito no banco. Eu me lembro de um gol contra que ele fez em dois pênaltos. Gol pelo Botafogo, não lembro que o Ramiro fez, não. Eu não posso mentir. Eu conto histórias, não conto mentiras. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Curta, compartilha, se inscreve, divide com os amigos. E lembrando que estamos precisando de apoio comercial. Se você tem uma empresa e quer anunciar com a gente, entre em contato conosco que iremos até você. Ok? Tchau! Tchau! Falta outra parte. Falta outra parte. É. Lembrando que estamos precisando de apoio comercial. É isso? Exatamente. E no programa de hoje. Sejam bem-vindos. Não, seja ou não. Seja. É simular. Vou ficar mais quietinha. Vai. Né? Não, menininha. É. Eu esqueci. Não, mentira. Não é assim não. Errou. Já? Já. Eu esqueci. Não, mentira.